O Brasil saiu de uma forma completamente diferenciada, quando aqueles que repetem os mesmos argumentos, que era uma crise de natureza recessiva, e tinha uns que falavam naquela época que a saída era cortar gastos, cortar gastos, cortar gastos. É claro que não defendo todos os gastos, mas quando eu falo de investimentos, nós saímos da crise com velocidade porque fizemos os investimentos públicos, e eu volto novamente a citar a política de recuperação do salário mínimo. Foi fundamental. Os economistas falam do efeito multiplicador do salário mínimo, um cenário como aquele, que era um cenário de crise. Os países que seguiram aquele receituário, aquele velho receituário apenas dos cortes de investimentos públicos, se deram mal no combate à crise econômica. Aonde eu quero chegar com tudo isso, senhor presidente? Há um cenário econômico internacional diferenciado. A nossa presidenta Irmão Rousseff tem toda a razão de entrar com cautela. É um novo governo. Nós temos que melhorar o gasto público. Tem que haver cortes, sim, em algumas áreas que são áreas que podem ter determinados apertos. Agora, o que eu vi nas falas, nos pronunciamentos, é que os investimentos fundamentais para o crescimento desse país estão mantidos. Então, o que eu quero dizer aqui, ao ocupar essa tribuna, que enganam-se aqueles que apostam que é um outro rumo que o governo da Dilma está tomando. É o mesmo rumo. A Dilma tem uma estratégia clara para esse país. No discurso, na mensagem que ela enviou a esse Congresso Nacional, ela falava de uma nação economicamente desenvolvida e socialmente justa. Esse é o rumo estratégico do governo da nossa presidente Dilma. Noções mais fortes de planejamento. Uma grande gestora vai apertar todos os parafusos, todos os seus movimentos táticos, todas as políticas públicas dentro desse objetivo estratégico. E quem conhece a presidenta Dilma sabe que é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Então, não se enganem com movimentações táticas, dizendo que é mudança de rumo. Não é mudança de rumo. Na verdade, é errado falar que houve um ajuste fiscal. Não há ajuste fiscal. Há, naturalmente, uma... É o início do mandato da presidenta. Todo mundo... Eu fui prefeito. Está aqui o ex-prefeito de Valença, doutor Álvaro. Vários ex-governadores sabem que todo início de governo é hora de você arrumar a casa, fazer um planejamento, organizar os quatro anos, fazer planejamento estratégico. É isso que está acontecendo. Contingenciamento natural nesse início. Então, esse era o sentido da minha fala hoje aqui, presidente Paim. De mostrar que nós estamos no caminho certo, que foi o mesmo caminho que o presidente Lula trilhou. Que nós temos muito orgulho. Desenvolvimento econômico pela inclusão social. Quase 30 milhões de brasileiros saíram da miséria. Esse país cresceu por isso. Porque nós criamos um grande mercado de massas nesse país. E é por isso. E a Dilma foi a peça central na construção desses rumos no governo do presidente Lula. Eu quero, para encerrar, concedo a parte ao senador...